É, não conseguiu levar a Branca lá onde queria, mas pelo jeito que ele tá olhando ali, acho que ele vai querer afinar essa bola. Não é impossível. Não, vai não. Vai só defender. Eu acho, se não dá. Ah, foi matando mesmo. Meu Deus do céu, que isso? O Brinquedo chamou o Michael por tiro e deixou aberta ali. A parada, acho que o Michael faz... Aí não teve jeito. Aí não precisa nem deixar jogar se não quiser. Essa, acho que o Michael não erra. O Brinco vai deixar o telefone... Ih, meu Deus, o telefone ficou mal, hein? O telefone aí ficou mal ali. O Michael pode matar no telefone. E aí, acho que vai finalizar aqui o Michael. O inesperado aconteceu nesse jogo entre Michael versus Brinquinho. Quem será que levou a pacoteira? Vejam até o final o que aconteceu. Deixa o like e o comentário pra ajudar. Vamos pro jogo! O Michael. O Daniel. O Daniel. O Daniel. Obrigado. Eu vou daqui. Bom, galera, vamos lá para a primeira partida de Michael versus Brinquinho, que ainda é a melhor de três séries, quem bate oito. O jogo hoje mais barato do que ontem. E vamos cair com a jogatina do jogo do Flamengo também aqui na TV, viu? Espero que não dê copyright em nada, pelo amor de Deus. A gente vai... Vai levando esse jogaço para vocês aí. Ontem, para quem perdeu, o Brinquinho acabou vencendo o Michael 10x6. E hoje, novamente, mais um racha. Ontem o Brinquinho jogou bem demais, né? Vamos ver hoje aí se vai se repetir a qualidade que fez ontem o Brinquinho. Nossa, a defesa do Michael, acho que já ficou ruim aqui, hein? Pode fazer um a zero aqui o Brinquinho. Vamos ver. Bom, aqui ligaram a música rapidinho, mas já voltou. Vamos para o jogo. Michael... O Michael perdendo um a zero o brinco. Pode fazer dois a zero o brinco. Ontem o Michael jogou quem batia 10, hoje do em sério, tá, gente? Vai, Michael! Um a zero o brinco. Vai empatar o jogo. O Michael de Teixeira, vamos ver. Um a um, hein, galera? Lembrando que aqui vai para quem bate oito. Oito partidas. Um a um, um. Um a um, hein? O jogo que o pés começou um pouquinho mais duro do que ontem, hein? Um a um, um. Um a um. Um a um. Um a um. Um a um. Aqui a chance do Brinquinho fazer 2x1 está grande Vê o capricho do Brinco É, aí a gente não erra Aí acho que faz 2x1 Brinquinho, vamos ver Campeão da LBS preparando ali os braços Tá lá 2x1 jogando bem o Brinquinho Jogando muita sinuco o Brinquinho, faz 2x1 aqui no Maicon Lembrando que aqui é na melhor de 3 séries, tá galera? Tem que bater 2 séries pra levar a grana Vai pro tiro ali o Maicon Parece que o Maicon jogando igual ontem Por enquanto não Não tá conseguindo pegar bem aqui na mesa Bola vermelha ali o Brinquinho Colocar um pinguinho de graxa já cai Vermelha não tá ruim de cair não Meio bem generoso Não sei se ele vai Não, vai lá em cima primeiro É, foi bem o Brinquinho Porque ali essa bola passa direto Mata vermelha Bate na tabela lá embaixo Pega de frente aqui no meio E faz 3x1 Brinquinho Se tudo der certo ali É, não foi aquilo que eu tinha comentado Mas ainda assim parou Numa boa colocação pro Brinquinho finalizar ali Fazer o 3x1 ainda Você tem que matar essa bola no meio Lado esquerdo perfeito Tá jogando fácil o Brinquinho Um abraço aí pro Lucas Rodrigo E também pro Oswaldo Crispim Brinquinho jogando fácil tá galera Tá jogando muita sinuca o Brinquinho Esses dias Acho que essa daí ele jogou mal hein A chance do Michael dar um giro e pegar essa Essa amarela descolada aqui é grande Matou a primeira vermelha ali o Michael E agora Michael Dá uma puxadinha, uma seguradinha Vamos ver Não vai bater Tá com meia bola Conseguiu Bateu bem na branca Pode fazer o segundo ponto Michael Só dá uma caprichadinha Essa mesa aceita Não Michael Que isso Achei que o Michael ia forçar a bola Tentou matar no tapa Vou pegando mal hein E o Brinquinho dá-lhe uma Uma levada pra aquela bola branca Lá pra cima Meu Deus O Michael pegou Mal na bola Não pegou a graxa Acabou deixando de frente Aí vai pro 4x1 Brinquinho 4x1 Brinquinho 4x1 Brinquinho 4x1 Brinquinho tá gente Mas E hoje é duas séries aqui Não é uma só não Vocês também estão vendo A narração do jogo do Flamengo Aqui junto Tá galera Brinquinho Brinquinho É não conseguiu levar a branca lá Onde queria Mas pelo jeito que ele tá olhando ali Acho que ele vai querer afinar essa bola Não é impossível Não vai não Vai só defender Eu acho Sei lá Foi matando mesmo Meu Deus do céu O que é isso 5x1 Cara O Michael Gastando a bola Aqui pra cima do Aliás O Brinquinho Gastando a bola Pra cima do Michael Lembrando que aqui Na melhor de 3 séries Cada série que bate 8 O jogo disponível Na Vaguebet Aposta VIP O Brasil também Veja que o Brinquinho Cauteloso Joga Se defendendo Não arrisca muito Esperando sempre A melhor oportunidade E não desperdicionar A oportunidade Quando ela surge É melhor de 3 séries Betinho voando Viu O Brinquinho voando Viu Betinho Tá jogando fácil Dá uma passada de giz ali O Brinco pode fazer Mais um ponto ali Que tá boa a partida Aqui pra ele executar Vamos ver Vamos ver Paradinha Colocação perfeita Aqui só dá mais um tapa Devagarzinho Tá aqui embaixo Só freando E pega Essa outra Na frente Jogando fácil Rapaz Nossa senhora Gastando a bola Aqui o Brinquinho Sinuquinha Carioca Boa noite Ainda bem que a galera Desligou aqui o som um pouco Pra gente conseguir transmitir Esse jogaço pra vocês Não Mas o Michael Tá pegando ruim Tá louco Quem é Esse ali Que tá no corpo do Michael Não tá dando certo Tá difícil ali pro Michael E já suando canepando de cuscuz E o Brinquinho jogando fácil E o Brinquinho jogando fácil fácil Olha aí Olha como é que ele tá jogando o brinco Galera Preparando de palminho Preparando de palminho Vai pra mais uma trancada Vai fazer o sétimo ponto Se executar essa amarelinha É Sete a um A galera grita Reage Michael Mas o Michael Ainda Não aqueceu os motores O Michael ainda não conseguiu aquecer os motores Pegou bem com essas bolinhas aqui O Brinquinho Meu Deus O Brinquinho Meu Deus Michael do céu Que isso A bola cai fora do gramado Fecha a primeira série O Brinco Oito a um É o que? Michael não veio jogar não Acabou O que bate oito Um a zero de série Era duas de oito É Você falou que é duas de oito O Michael tava em dúvida aqui Achou que era quem batia dez Mas era quem batia oito Oito a um Jesus O Michael para pra Ir ali no banheiro Dar uma descansadinha Voltou o Michael aqui pro jogo Bora que bora Primeira série Acabou Oito a um Vamos aqui pra segunda Série Ver como é que o Brinquinho Vai se sair Nessa segunda E o Michael Jogou uma água ali no rosto Deu uma refrescada Nas ideias E vai Pro jogo Mas o Michael com essas defesas aí Deixando o jogo aberto Pro Brinquinho é perigoso O Brinquinho tá com muita categoria Não tá Deixando passar Oportunidades aqui não Essa passou E aí agora A oportunidade é do Michael Tá bem Chester daqui O Michael tranca Viu galera Não sei que Dê muito ruim aqui Na preparação da Branca Mas acho que não Ela não ficou tão reta Tão reta Mas A mesa até que aceita bem Pois é viu Duarte Vamos torcer aqui Que ele Que ele vai bem Aí conseguiu Um a zero Michael Pelo menos Esse é o Michael Que saiu na frente Aí chegou o Naldo Também aqui Mata colada O Brinquinho O Brinquinho chamou o Michael Por tiro Deixou aberta ali A parada A parada Acho que o Michael Faz 2x1 Agora Aí não teve jeito Aí não precisa nem Deixar jogar Se não quiser Essa acho que o Michael Não erra 2x0 Essa paradinha Deu forças ao Michael Essa paradinha Acabou dando um pouco De força pro Michael Que levou 8x1 Acredite se quiser 8x1 Brinquinho Ganhou dele aqui Na primeira série Galera Quanto ao Maztec 8x1 Nessa segunda série O Michael Tá um pouquinho melhor Começou ganhando Pelo menos Acho que vai dar certo Vamos comer pra trás Aí tá bom Ficou bom Vai aí Vai pra trás Vai pra trás O Michael Deu bom Nessa paradinha Voltou um pouco Mais firme Mas nessa daí Acho que ele dançou Aí deixou A oportunidade Pro brinco O Michael Tá usando a camiseta Do Michael Dejaneiro de Freitas Usando a própria Camisa dele É aí não tem jeito Parou de frente Vai marcar o seu Primeiro ponto Brinco Acredito que ele Não erre Essa daí Bateu devagarzinho Só no tapa Aí Tá 2x1 2x1 Brinquinho Marcou o primeiro ponto Já tirou o zero E aí Lembrando pra vocês Que o jogo é disponível Na Vaguebet Tá O Michael não matou E aí vem a chance Pro brinquinho Rapaz O Michael não pegou bem Nessa mesa aqui Apesar de ser uma mesa Que aceita bem Se essa borracha É muito viva Alguma dificuldade De tá encontrando O Michael aqui Que não tá Mostrando o seu melhor Futebol Não pensa Seu brinquinho Tá deixando Na marca da cal Colou Acabou colando Ali A branca O Brinco Vai deixar O telefone Ih meu Deus O telefone Ficou mal Telefone aí Ficou mal Ali Mas pode matar O telefone E aí I acho que vai finalizar Aqui o Michael Três a um Três a um Três a um Vai ser oito a três William Vamos ver Vamos ver Ah pô Tira o Michael Tendo que essa bola Cai Aí Jesus Deu milha gato O Michael Aí o brinquinho Tem tudo pra fazer O segundo ponto Um seguidão bonito Que jogada É essa O brinquinho Descolou a bola Na tabela De uma graxa Lindíssimo O efeito Na tabela Coisa linda Deve estar gastando A bola pra cima Do Michael Aqui o brinco Se trancar Será uma das trancadas Mais sensacionais Do ano Bateu muito bem Agora um pouco Na bola Pegando uma graxa Linda o brinquinho Isso Roberto Antônio Estabelecimento Que for nessa ficha Eles são contratados Daqui pela casa Então vão Vão jogar Aqui a ficha Acho que acredito Que é da casa Bom e aí O brinquinho Acabou não Trancando a parada O Michael Vai abrir o 4x1 4x1 Viu galera Aqui O Michael Acabou Voltando Bem mais concentrado E vai abrindo 3x1 De frente 4x1 5x1 Vai me abrindo Tá vendo, o Maicon é sensacional ali, hein? O Mesa aceita bem aqui pra esse tipo de jogada no tapa, né? Bem devagarzinho, soltando, como queira. Só que o Maicon não pegou bem, a preparação tinha ficado legal. E aí, a chance pro brinquinho, brincar mais uma daquelas graxas dele. Graxinha top. Matou e deixou de frente. Vai fazer o segundo ponto aqui o brinco. É 4x2, o brinco tá na cola do Maicon, hein? Quatro bolas e ainda consigo perder. É uma fase grande, é uma fase grande. Achei, essa daí ficou bem defendida, não ficou nada sobrando ali pra o brinquinho. Bola aqui não é fácil de cair. O brinquinho só escola na tabela, agora sobrou ela lá. Pra caçar pra quem é da esquerda. Vamos ver se vai executar ali o Maicon. Jesus amado, se não é o Feijão. Acabou batendo mal ali o Maicon. Acabou batendo mal o Maicon, levou sorte que tinha aquela bola de meio que acabou caindo. Agora vai pro tiro. Olha lá, não tá dando certo a tacada do Maicon, hein? Ele olha ali com a cara engraçada. Mas parece que ele vai tentar matar a bola, hein? Vai tentar afinar a meia nossa senhora, olhar fixo. Meu Deus do céu, a bola não caiu. Mas o Maicon enxerga cada bola que é só ele mesmo. Será, galera, que a jogatina do Vasco e o Flamengo tá atrapalhando? Acho que não. Ih, meu Deus, a bola vai ficar açucarada. É, ali ficou sem calcinha. E aí o brinco é só marcar no ponto. Vai pro tiro, o brinquinho, pra fazer 4x3. Perfeito. Mão. Dá uma afinadinha ao brinco. Essa daí é aquela jogada afina, matando e defendendo, né? Se cair, caiu. Se não caiu, defende. Ou vou dizer pra vocês que essa bola vermelha aí, não sei não, hein? Perigoso o brinquinho executar essa bola vermelha e acabar com essas amarelas aqui embaixo também. Ah, mas tá louco. Foi devagarzinho. Deu só um tapa. A bola escorregou. Na caçapa. O brinquinho gastando a bola. Vai dar um seguidão de novo? Seguidão vai e volta, ó. Hum, mais uma focinha. Tinha deixado a bola boa de meio. O brinquinho trabalhando bem com os efeitos aqui na branca, hein? Ao vivaço, meu amigo Antônio Moisés. O brinquinho dá uma girada na amarela. O chale vai só escolher pra defender. Perfeita a defesa do brinco. O brinquinho jogando em 2024 o fino da bola, hein, gente? E não é só em uma categoria, não, hein? Joga numerada, para o ímpar, três bolinhas, bola oito, bolinho. Tudo que tiver, o brinquinho joga bem demais. É um gigante. E campeão também da LBS, né, o brinquinho. Vencedor da LBS 2024. Tá com o título fresquinho ainda o brinquinho. Salve, é o parceiro Jardel Snooker. Hum. É, aí não teve jeito, foi pro vinagre. 5x3. Michael levou essa de grátis. 5x3, tá, galera? 5x3, tá, galera? Acabou abrindo aqui a Branca numa posição legal pro Mike trancar essa partida e pegar aquela vermelhinha que tá um pouquinho mais pra frente. Bem batida, eu acho que aí ele pode dar um tapa nessa 11 levando um pouquinho mais a amarela pra frente. Ou dar uma puxadinha, né? É, tentou uma puxadinha ficou um pouco torto ali. Mas executou bem o Michael o sexto ponto do Michael. Voltou bem o Michael. Um abraço aí pro Eliseu da Silva Souza que mandou cincão pra gente no Pix. Valeu, Guerreiro. Obrigado pela ajuda. O Valdomiro de Souza também mandou cincão pra gente. E o Paulo Antônio Alves mandou cincão também. Obrigado a galera aí pelo Pix. Aqui já sei. O brinquedo vai dar uma graxa descolando aquela outra amarela que tá na tabela lá embaixo. Quer ver? Não, errei feio. Achei que ele ia dar uma uma seguida com efeito pra esquerda ali mas não, foi diferente. Nossa, jogou pra beliscar a bola jogando com muita confiança o brinco, hein? Foi pra matar a bola ali o brinco. Não deu muito certo mas foi. Vai pro tiro ali o Maicon bola de longa distância acabou não não caindo e acabou essa partida aqui demorou bastante, hein? Partida aqui demorou bastante em vista das demais, hein? Aí o Maicon bateu a bola pra vir batendo a tabela e voltando um pouquinho pra trás acabou ficando reta pro brinco que pode encostar mais um pouquinho aqui no Maicon bem executado 6x4 o Maicon precisa de duas pra levar esse jogo pra negra problema é possível sabemos que temos Glass no sofé Christopher istes Shabbat 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto